Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só sei de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só sei de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só sei de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando Foi meu As tomando E aí A mulher Amém